Olá pessoal, sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo aqui da nossa série de formação de coach, tá? O nosso vídeo número 8, se eu não me engano. Hoje eu gostaria de fazer um resumo geral, tá? E já comentar sobre os próximos passos pra nós. Então é o seguinte, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que, inicialmente, tá? Você vai, como a gente comentou, você vai fazer uma formação, depois você vai começar a tentar ajudar os amigos ou parentes, né? Parentes nunca são uma boa ideia, porque a maioria, pelo menos os parentes, não vão acreditar em você ou vão ter um vínculo muito próximo e isso vai dificultar o processo. Então é bom pegar amigos, pegar pessoas que você conheça, que tem um potencial bacana pra estar aproveitando o poder do coaching e aí você já gera um resultado pra você. Depois você vai começar a cobrar, tá? Como eu comentei, eu cobrava, eu sempre cobrei, na verdade, mais ou menos 100 reais por atendimento, então fazer um programa de 10, dava mil reais, um programa de 6, dava 600 reais. Com o tempo se for aumentando, hoje já cobra um pouquinho mais, tá? Tanto presencial quanto online. O online é bem bacana, porque você vai atender mais pessoas, mas é bem difícil conseguir fazer um processo de coaching online, bem difícil. Porque existem muitas alterações externas, a internet da pessoa pode cair, pode ter mais alguém na casa, pode ter muita coisa acontecendo, tá? Agora, quando a pessoa marcou de falar com você em um lugar, dificilmente ela não vai, porque ela sabe que você se programou para estar lá, então, bem importante, eu tive essa dificuldade de ganhar isso com isso. Tinha um horário de andar às 8 da noite, a pessoa atrasava, não fazia o que tinha que fazer, e quando vê, não aparecia, né? Ou a internet estava ruim e tu tinha que cancelar o programa, cancelar o atendimento. Mas, seguindo então, você já sabe que você vai precisar ser o modelo, você só vai conseguir vender aquilo que você é, aquilo que você faz. Se você tem um corpo bacana, você vai conseguir vender coach de emagrecimento, né? Ou coach fitness, por exemplo. Se você tem um bom casamento ou é bem resolvido, você vai conseguir vender relacionamento. Se você domina a arte dos negócios, você vai conseguir atender empresas. Bem importante, na verdade é uma questão de essência. Não quer dizer que, ah, eu sou obrigado a ser bonito, a ser... Não, mas é uma questão de essência. Você vive aquilo, é lifestyle, tu vive aquilo, pra ti é muito fácil. Eu trabalho em coach total performance. Pra mim é muito fácil, porque eu vivo isso o tempo todo. As pessoas me encontram por aí, eu tô fazendo isso. Não é aquela pessoa que na internet tá sendo uma pessoa, e quando a pessoa te encontra por aí, tu tá sendo outra pessoa. Então, tem que pensar bastante nisso, tá? Foca em atender naquilo que tu é bom. Foca em atender naquilo que tu tem um diferencial. Tudo bem que tu faz informação agora, talvez tu nem saiba no que tu é bom. Mas tu sabe em quais áreas da tua vida teve resultado. E é a partir disso que você vai começar. Talvez você tenha mudado de profissão porque você não teve resultado na sua vida. Então, você começa por você. Faça o processo em você, vá registrando, vai falando pras pessoas, vai mostrando. E logo em seguida, quando você transformar você, vai ser mais fácil de estar transformando outras pessoas, tá? Acho que isso é bem importante. Fora isso, então, tá? Você já entendeu que você vai ter que atender indo nos lugares, você vai ser praticamente um empreendedor, você não vai ter um salariozinho fixo pra trabalhar uma quantidade de horas, você vai produzir resultado, isso que importa. Fora isso, ainda nós temos a questão dos estudos, que eu falei que você vai ter que estudar muito se você não gosta de ler. Ou não vire coach, ou aprenda a ler, porque você vai precisar ler 4, 5, 8 livros no mês. Você vai ter que estudar sobre os casos que você vai atender, senão, dificilmente você vai ter resultado, tá? Fora isso, também é importante fazer curso de atualização, né? Cursos anuais. É importante fazer curso com mentores, né? Ter pessoas que vão estar guiando você. Isso é bem importante, eu acredito, tá? Não é porque você é coach que você sabe tudo. Na verdade, agora que você é coach, você sabe que você não sabe nada. Então, você precisa estar se dedicando, estudando e trabalhando em cima disso, tá? Além disso, tá? Fora isso, você precisa dominar o processo de atendimento, que é o que nós vamos começar a falar a partir do vídeo 10, vídeo 11. Então, você precisa o quê? Você precisa entender o que você quer causar no seu cliente, em que fase que ele tá. Como eu comentei, nos meus atendimentos, sempre eu começo com uma conversa, pra saber quais são os objetivos da pessoa. No segundo atendimento, eu faço a hora da vida. No terceiro atendimento, eu faço, geralmente, já a fecha de atitude. Depois, eu já passo ali pra uma DIS, que é uma análise comportamental, que é uma ferramenta de valores, e depois são manter isso, tá? Porque é bem pra você entender. Depois que você alinha o que a pessoa quer, com o como está a vida da pessoa agora, você conserta essas áreas da vida que não estão boas, pra que ela consiga chegar onde ela quer, é só você alinhar a partir dos valores dela, pra ver se o que ela tá fazendo tá de acordo com o que ela realmente tem essência, né? Não adianta ela querer uma coisa e a essência dela ser outra. E, além disso, a questão do perfil comportamental, pra você saber como é que você vai lidar com ela. Se ela vai ter uma pessoa que ajude ela diariamente, se ela pode conversar com você uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia. Isso que vai dizer o perfil comportamental, tá? Tem pessoas que são boas numa área e não são boas na outra. Não adianta. Apesar de você ajudar ela a melhorar nisso, você precisa realmente estar respeitando isso, tá? Isso é bem importante. Então, como eu comentei ali, tá? Na primeira conversa, é uma conversa bem despachada. Você vai entender o que a pessoa quer, você precisa que ela bote emoção, você precisa ver o olho dela brilhar. Se você não ver o olho dela brilhar, provavelmente ela não vai conseguir aquilo que ela gostaria. Ela precisa dizer, olha, eu quero casar por causa disso, disso, disso. A minha empresa tá assim, eu quero que ela leve assim. Você precisa entender qual é a causa dela, por que ela tá nesse negócio. É pra mostrar pros outros ou é por ela? Então, na primeira conversa, é pra isso. É pra você conseguir mostrar pra ela onde é que estão os possíveis erros, pra você mostrar pra ela que ela merece mais do que aquilo que você vai estar ajudando ela, você explicar como vai estar funcionando o processo. O segundo atendimento é, geralmente, a roda da vida que eu comentei. E eu utilizo a roda da vida, talvez outras pessoas utilizem outros, porque a roda da vida você vai fazendo mais ou menos cinco perguntas por área da vida e a pessoa vai dando uma nota. E no final você vai ter uma roda e você vai mostrar pra ela, olha, essa área aqui não tá tão boa, então a gente podia evoluir nisso, nisso e nisso. Isso é importante por quê? Eu acho complicado você fazer perguntas relacionadas à intimidade das pessoas. Perguntar quantas vezes por semana ela faz sexo, como é que tá o casamento dela. Eu acho complicado ir dela ou dele, né? Então eu prefiro fazer perguntas que a pessoa vai fazer uma nota 10, 9, 7, 6 e você justifica apenas perguntando o que seria um 10 pra ela. Até pra saber se ela tem uma noção, né? Às vezes, por exemplo, eu peguei uma menina que ela ganhava, sei lá, 1.200 reais. E aí quando eu perguntei no salário, ela disse que tava 8. Eu achei estranho, porque 1.200 não combina com 8. Eu perguntei, tá, mas quanto é que seria o salário ideal pra ser 10? Ela disse, tá, pra ser 10 seria uns 4.000. Eu disse, tá, vamos fazer uma proporção. Então, se 4.000 é 10, metade de 4.000 é 2, tu ganha 1.200, tu falou que é 8, onde é que tá o problema aqui? Ela, ah, é realmente, é, vou botar a minha nota 4, então. Ok. Mas é isso que tu faz, tu vai guiando a pessoa, tu não te preocupa em responder por ela, tu vai guiando e tu questiona as perguntas, as respostas que tu acha que não estão tão corretas, ou que não estão coniventes com o que ela tá te falando. O terceiro atendimento são as fichas, que na verdade já são ações. Por que a gente chama de ficha de atitude? Porque são fichas, ou seja, se fosse uma listinha, mas são fichas mesmo, essa pessoa vai ter 3, 4, 10 fichas. E nessa ficha tem o que ela precisa fazer, quando ela precisa fazer, e como ela vai fazer. Ah, ela vai, uma ficha de emagrecimento, então vai ter lá, marcar nutricionista, sei lá, nutricionista marcado, vai ter o como, que vai ser ir até o local tal dia, e vai ter o quando, pra que você consiga saber se ela tá fazendo aquilo ou não. Passou daquela data, tu vai perguntar pra ela, olha, como é que tá a fichinha de emagrecimento? Olha, já fiz duas tarefas já, tô indo super bem. Vamos botar mais duas? Vamos, o que a gente pode fazer então? Ah, eu tô notando que a minha dificuldade tá nisso, então vamos botar lá um curso de gastronomia fitness? Vamos. Então é isso que você faz com a pessoa, tá? É mais fácil do que tu perguntar pra ela, tu fez o que eu te pedi pra fazer? É meio intimidador isso, as pessoas acabam desistindo. Não é todo mundo que consegue, que consegue viver com isso, tá? A gente precisa entender isso, é bem importante. Então, ou depois, né, quando eu comentei dos padrões ali, a ferramenta de análise comportamental, você precisa saber como é que a pessoa lida, como é que a pessoa vive. Vou dar um exemplo, eu sou uma pessoa bem empreendedora, sou bem autodidata, se tu me falar, olha, é por ali o caminho, eu vou achar o que tem que ser feito. Tem pessoas que não, você precisa pegar pela mão e dizer, ó, vem comigo que eu vou te mostrar. E tem pessoas que tu faz um meio termo, tem pessoas que gostam de ser desafiado, tem pessoas que não gostam de ser desafiado, tá? Isso é bem importante. Então, você precisa entender pra saber como é que você vai lidar com elas, senão você provavelmente não vai ter resultado, tá? Leve a sério isso. Existe um curso de formação e analista diz que deve ter outros também, obviamente, mas como a gente não tem esse conhecimento, né, algumas formações de coach tem, mas eu acho que não vale a pena o valor. Então, você vai usar ferramentas, sistemas, onde você faz perguntas, responde ao sistema e vai ser uma resposta. Pelo que eu utilizo, tá? O sistema que eu utilizo é bem exato, tem dado bons resultados, eu nunca tive nenhum problema com ele, já fazendo isso há mais de dois anos, tá? E a última ali que eu comentei com vocês é a ferramenta de valores, né? Valores pra saber o que a pessoa não vai abrir mão. Por exemplo, se o valor dela é a família, ela não vai querer trabalhar em uma empresa que ela precise viajar cinco vezes na semana, porque ela é família. Se o valor dela é sucesso, ela abre mão da família por causa do sucesso, você tem que cuidar disso, tá? É bem importante. Então, depois do vídeo dessa, eu ia falar sobre os atendimentos em si, tá? A partir do sexto atendimento ali, pra vocês entenderem como é que o processo de coach se conclui, tá? De verdade, tá? Continue acompanhando, então se inscreva no canal, não esqueça, divulgue pros amigos aí, que a ideia é estar ajudando mais colegas aí a ter sucesso, e obviamente ajudar pessoas a ter sucesso, tá? Um grande abraço, então, e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.